Nesta semana a Agroeste realizou um tour, umas lavouras aqui da região para apresentar os híbridos com melhor desempenho e produtividade para o município. Os produtores gostaram do que viram. O ponto de encontro para a saída ficou movimentado. Os últimos preparativos e ajustes, informações e orientações quanto ao trajeto e segurança dos participantes. O objetivo é visitar duas áreas com materiais da Agroeste. O objetivo do tour é a gente estar apresentando o nosso portfólio de híbridos de milho para safrinha e posteriormente a gente vai estar apresentando também uma nova biotecnologia que a Monsanto está lançando que protege, que causa a proteção da raiz. O evento foi coordenado pelo time J.I. com a participação de três representantes comerciais da região. Produtividade e sanidade puderam ser observadas e as dúvidas sanadas ali mesmo na lavoura. Condições de colmo, formação de espiga, enchimento de grãos, entre tantas outras características e informações foram bem discutidas. Detalhes sendo anotados depois de visitar as duas áreas. É hora de pegar a estrada de volta para a cidade. Na sede da campeira do CTG, uma palestra para esclarecer mais um pouco sobre os híbridos. O BT Pro3 é hoje a tecnologia mais completa de proteção para a cultura do milho disponível no Brasil. Essa tecnologia tem duas proteínas BT que protegem a planta de milho em relação às pragas principais da parte aérea. Lagarta do Cartucho, Lagarta da Espiga, a Broca do Colmo e a Lagarta Elasmo. Além disso, ela tem mais uma outra proteína BT que só ela tem, que é a CRI-3BB1, que protege a raiz do milho da larva da diabrótica, que é uma praga importante também na cultura do milho. Além disso, essa tecnologia também tem mais uma proteína, que é a CP4-EPSPS, que é a proteína que traz à planta tolerância ao glifosato, o que facilita muito o manejo de ervas daninhas e aumenta a eficiência no controle das ervas. Certo, temos todas essas proteínas aí. Posso só plantar e virar as costas? Ou tem monitoramento, tem refúgio? Como é que eu vou garantir a eficiência dessas proteínas lá na minha lavoura? A verdade é a seguinte, a biotecnologia, ela traz proteção, uma proteção mais eficiente, uma proteção menos vulnerável ao ambiente. Porém, ela não é uma tecnologia que elimina o problema ou que simplesmente 100% de eliminação, não. O agricultor precisa fazer monitoramento de pragas, para que se houver alguma lagarta ou alguma praga resistente a alguma dessas proteínas, a gente possa fazer através do controle químico, que a gente chama de controle complementar, a gente possa eliminar esse tipo de coisa. A longevidade das proteínas funcionando bem e controlando as pragas vai depender essencialmente, ou principalmente, da utilização do refúgio. Refúgio é uma forma da gente manter o bom funcionamento de qualquer proteína BT e a gente não perder exatamente o que a biotecnologia nos traz. Para quem participou do rali, a visita valeu a pena para conhecer um pouco mais daquilo que pode ser aplicado na lavoura. A gente viu aí que alguns materiais, mesmo com a falta de água, tem alguns potenciais que a gente pode aproveitar, né? A gente observou nos três materiais que foram mostrados, todos os materiais agroestres, uma sanidade boa, um pé bom, a produtividade, creio que vai ser boa também, mesmo com esse estresse hídrico, com todas as condições que tinha não favorável à planta, né? Para os representantes, a empresa tem uma história de credibilidade, o que demonstra a preocupação em ter um portfólio que busca atender às necessidades de cada região. A Agroestres já tem 45 anos de história, vai completar agora em setembro, e é uma empresa que já vem fortalecendo muito forte na região sul do Brasil. E a partir de 2007, ela foi adquirida pelo grupo da Monsanto, e assim foram feitos os investimentos e assim foi aumentando o seu portfólio. E através de investimentos, tecnologias, biotecnologias, teve um crescimento através também dos seus germoplasmas. E com hoje nós temos a segurança de estar mais presente no produtor, porque hoje a Agroestres, a marca dentro da Monsanto, é a marca mais completa, porque ela possui não só milho, mas também soja e sorbo. Esse evento foi para levar os produtores para o campo, para eles verem as tecnologias novas que hoje a Monsanto está lançando no mercado, e ver a campo, áreas comerciais, híbridos da Agroestres que estão destacando no mercado, agora com a nova tecnologia Pro3. A intenção do Rally foi estar mostrando os dois principais híbridos que a Agroestres vai estar trabalhando no mercado na Safrinha 17. Fábio Pazinata é o consultor de uma das áreas visitadas. Ele falou sobre o comportamento do material mesmo num período de estiagem, como foi o ano de 2016. Ele se comportou muito bem, no meu ponto de vista, muito bem. Sanidade e o milho me surpreendeu, de fato. Em questão de como, principalmente, e raiz, que num ano que chove pouco, o milho se comportou muito bem. Para quem quiser mais informações, pode buscar com os representantes ou distribuidores. Hoje, em Jatai, estamos em dois representantes comerciais, que é o João Garolo e eu, e em Caiapone é o Michel. Então, na região, a gente são três representantes comerciais, e também os canais de distribuições, como a Priores Sementes, a Safra Forte, a Agroquima e a Ágrix, que tem uma equipe de campo aí focada em dar assistência para o produtor rural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho